Minha família é Um projeto de Deus O papai, a mamãe, minha irmãzinha e eu Pra eu existir, o meu Deus uniu O papai, a mamãe, o menino surgiu Menino, um projeto de Deus Menino, profeta Menino, obediente a Deus Menino Menino, eu sou Mas não acabou Minha família é Um projeto de Deus O papai, a mamãe, meu irmãozinho e eu Pra eu existir, o meu Deus uniu O papai, a mamãe, uma menina surgiu Menina, projeto de Deus Menina, princesa Menina, obediente a Deus Menina Menina, eu sou Menino, projeto de Deus Menina, princesa Menino, obediente a Deus Menina Menina, eu sou Quem é menina, grita Menina, eu sou Quem é menino, grita Menino, eu sou E todos juntos somos Projeto do Senhor Minha família é Um projeto de Deus O papai, a mamãe, minha irmãzinha e eu Pra eu existir, o meu Deus uniu O papai, a mamãe